Como eu falei, acabei de falar, essa aula tá, eu mandei no convite na agenda, tem um link no Dropbox, tá lá na página também essa aula, se vocês quiserem acompanhar foi lá, mas enfim hoje a gente começa a gente vai falar sobre transformação de tensões então, o que eu vou falar nessa aula são esses tópicos, primeiro motivação do porquê fazer isso apresentar formalmente o que é o tensor tensão mostrar como calcular tensões principais, mostrar um caso particular, que é o caso do estado do plano de tensões, se você tiver já assistiu os vídeos, você vai perceber que nos exemplos que eu fiz até agora todos eles envolveram só casos do estado do plano de tensões, que é um caso particular, uma situação mais tranquila mais fácil, e por último algumas coisas de transformação de tensões que eu vou utilizar mais quando eu for trabalhar em deformações, ou quando eu for trabalhar com as equações de equilíbrio bem a motivação aqui, ela é é a seguinte em qualquer estrutura em qualquer peça, em qualquer sistema mecânico quando eu faço um projeto quando eu faço uma análise invariavelmente eu sempre tenho que calcular o campo de tensões, o campo de deformações por que eu falo campo? eu falo campo porque no fundo isso é um campo mesmo é um campo vetorial mesmo eu tenho um ponto de uma estrutura eu tenho um estado de tensões que eu chamo de estado geral de tensões e tem também um estado de deformações que a gente vai ver em mais detalhes e eu tenho uma estrutura qualquer, uma peça qualquer ela tem um domínio ômega nesse domínio ômega se eu mudo o ponto de análise se eu mudo o ponto de análise eu mudo o estado de tensões por que eu mudo o estado de tensões? porque se eu mudar o ponto de análise essa estrutura, essa peça esse corpo ele tem esforços aplicados esses esforços você deve saber que eles variam eles mudam conforme eu mudo o ponto então conforme eu mudo o ponto vai mudar o tensor das tensões é meio difícil é meio difícil não a gente precisa de um ente matemático um pouco diferente para representar isso isso não dá para ser representado de forma escalar isso também não dá para ser representado simplesmente por um vetor isso tem que ser representado por um tensor e esse elemento matemático que representa isso que é o tensor a gente vai chamar de tensor de Cauchy ou tensor das tensões assim como vetores o tensor também pode ser representado em bases diferentes aqui nesses exercícios que eu fiz até agora eu sempre representei no sistema cartesiano no sistema XYZ mas eu posso representar em qualquer sistema de coordenadas eu posso ter uma coordenada cilíndrica uma coordenada esférica eu posso ter um eixo que gira para representar isso daí e assim por diante e como eu posso representar em bases diferentes eu posso transformar essas tensões eu posso fazer rotações desse camarada e por que a gente faz isso? a gente faz isso para facilitar os cálculos independente da forma que eu represento a base que eu represento esse tensor eu posso facilitar muito a análise de tensões que eu estou fazendo um eixo um sistema de referência que é fundamental a gente calcular é o eixo onde passam as tensões principais que eu vou mostrar nessa aula por quê? porque em um ponto de uma estrutura eu passo infinitos planos concorda? eu passo infinitos planos em um desses planos as tensões aplicadas são máximas então eu vou mostrar isso nessa aula que é o conceito que a gente fala de tensões principais bem, aqui tem uma representação do que é um tensor de tensões então então eu vou imaginar aqui meus caras que eu tenho um corpo sólido dado por esse contorno no domínio omega eu tenho uma massa eu tenho uma estrutura aqui qualquer e eu vou pegar essa estrutura desse corpo sólido esse corpo sólido é um corpo deformável significa que se eu aplicar esforços ele vai se deformar se eu tirar os esforços ele retorna na posição original é um corpo deformável e está no estado elástico está no estado elástico tem uma questão aqui que é importante a gente perceber é que eu posso aplicar esforços tanto de força quanto de momentos aplicados nele tanto de força quanto de momentos aplicados nele e esses esforços tanto de força quanto de momentos aplicados nele tem uma coisa importante aqui é que eu posso ter forças ter momentos aplicados e o que eu vou fazer aqui eu vou recortar um voluminho um voluminho dv vou fazer um cubinho infinitesimal de um voluminho dv num ponto p qualquer da estrutura para eu recortar e tirar fora eu vou usar um sistema de referência cartesiano com o eixo x, y, z centrado no ponto o esse ponto o pode estar em qualquer posição esse ponto o pode estar na estrutura pode estar fora a gente coloca ele numa posição que facilita a gente a tomar as distâncias a representar as forças e assim por diante esse sistema cartesiano x, y, z eu vou descrever ele com uma base de vetores normais entre si que eu vou chamar de x, y, z que seria o nosso i, j, k nosso versor i, j, k quando eu faço esse cubinho e recorto nesse ponto p eu tenho essa situação se eu fizer um diagrama de corpo livre porque eu tenho essa situação porque quando eu corto passo uma faca nas seis faces e retiro esse cubinho infinitesimal se eu jogo esse cubinho de novo na estrutura é porque tem uma com uma força de conexão tem uma conexão entre eles quando eu tiro isso pela terceira lei de imitação e reação vão ter esforços que vão dar origens a tensões essas tensões eu vou pegar três faces do cubinho só porque as outras três faces que estão atrás a face que está aqui atrás a face que está aqui atrás a face que está embaixo as tensões são contrárias porque está em equilíbrio então eu só preciso ver três faces só metade das faces do cubinho e aqui eu tenho três tensões normais que são as tensões porque tem um nome normal tem um nome normal porque ela é normal a face do cubinho por isso que chama tensão normal normal porque ela faz 90 graus com a face do cubinho e eu tenho essas tensões normais na direção x na direção y e na direção z que eu chamo de sigma x sigma y sigma z e nas faces do cubinho eu tenho as tensões tangentes as tensões tangentes que são tensões desses elementos são tensões de corte são tensões que advêm ou de carga de cortante certo ou que advêm de torque que é o que eu chamo de tal xe tal xy tal xx e assim por diante as tensões tangentes as tensões desses elementos elas ocorrem sempre em planos como que eu calculo essas direções eu calculo como que eu calculo quem é aqui eu calculo aqui o seguinte sempre o eixo normal onde está e o plano no sentido para onde vai se você pegar os exercícios note que toda vez que eu calculo tensão de desalinhamento ou para o cortante ou para o torque eu sempre falo geometricamente o que aquele esforço causa no ponto que a gente está analisando lembra quando eu falo de arrastar o ponto e eu sempre toco lá o plano quando isso acontece não sei se vocês estão com dúvida nisso mas isso é extremamente importante se compreender e note que isso aqui pode mudar completamente se eu mudar o sistema cartesiano concorda? se eu mudar o sistema cartesiano isso aqui vai mudar completamente e esse estado de tensões vai mudar completamente se eu mudar o ponto se eu invés desse ponto P nessa posição se eu fizer um ponto P aqui vai mudar por quê? porque os esforços mudam os torques mudam os momentos fletores mudam as intensidades que as forças estão vamos supor que se eu coloque vai fazer esse ponto numa região que tem uma área menor as tensões normais podem aumentar certo? pode ter mais solicitação ou não então isso tem que ficar claro que esse estado geral de tensões no ponto P ele muda conforme eu mudo o ponto não é? e ele ele é representado por um tensor das tensões então esse cubinho aqui é o estado geral de tensões tá? e ele representa o meu tensor que eu chamo de tensor de coxi tensor de tensão de coxi que eu dou aqui por sigma negrito que é o que eu sempre faço na lousa com o sigma com um simbolozinho com um conchetezinho ali com uma chavezinha ali com um conchetezinho ali que representando uma matriz representando uma matriz que é a forma que a gente representa o tensor das tensões tá? então o tensor das tensões o tensor de tensão de coxi que eu chamo de sigma aqui ele num ponto P ele é descrito por uma matriz 3 por 3 tá? na diagonal dessa matriz eu tenho sigma x sigma y sigma z representando as tensões que eu chamo de tensões normais tá? o normal aqui tem que ficar claro pra você porque ela faz um ângulo de 90 graus com cada um dos planos fora da diagonal eu tenho as tensões desses elementos como é uma matriz 3 por 3 eu tenho 9 elementos só que na verdade eu só preciso de 6 elementos pra representar isso por quê? eu preciso das 3 elementos na diagonal x, sigma y, sigma z representando as tensões normais e fora da diagonal eu tenho as tensões de exalhamento ou as tensões tangentes e elas são iguais tal xy igual a tal yx tal xz igual a tal zx e tal zy igual a tal yz porque esse tensor ele é simétrico por que que ele é simétrico? porque esse cubinho tem que estar em equilíbrio né cara? se esse cubinho tá em equilíbrio essa tensão que tá nesse sentido aqui ó do outro no outro na outra face do cubinho ela tá pra baixo ela tem que estar pra baixo tá? então há aqui uma simetria nesse camarada nesse camarada aqui o que acontece? pra calcular esse tensor eu vou usar tudo aquilo que eu vi em RM1 eu vou usar tensão normal calculada a partir de esforço de carregamento axial que pode ser tração ou compressão normalmente essa tensão sigma é quem? é força sobre área pode ser mais ou menos força sobre área ou de flexão pura o que que é flexão pura? aquela expressãozinha sigma é igual a mc dividido por i i é o momento de inércia de área da secção de interesse que você tá fazendo m é o momento de flutura aplicado naquele ponto que você tá fazendo e c é a distância até do sistema de referência até o ponto que você tá querendo calcular o seu estado de tensões tá o que muda aí o que muda aí é você saber se a tensão normal tá na direção x e yz ah, como é que você faz isso? cara, depende do problema você tem que ver a geometria do problema por isso que eu falei é importantíssimo nesse tipo de exercício você imaginar a estrutura você aplicar o esforço nessa estrutura e você imaginar se esse corpo tá torcendo o fletino como é que ele tá sofrendo a ação de cargamento axial pra você visualizar e saber qual é a direção que vai ocorrer essas tensões já a tensão de cisalhamento ela é calculada a partir ou de torção pura ou de força cortante tá claro também que assim como o caso de tensões normais pode ter uma combinação de ambos ou seja pode ser que o sigma x ou o sigma y é uma combinação de carga de tensão advinda por carga axial mais de flexão pura note que nos exemplos a gente fez bastante caso assim eu tinha uma força essa força fazia uma flexão e num ponto qualquer eu tinha que somar as tensões normais causadas por flexão e causada por carregamento axial então por isso que é importantíssimo a gente definir bem o sistema de cartezão o sistema de referência no caso aqui o sistema carteziano pra eu saber como é que eu vou calcular isso daqui a mesma coisa as tensões de isolamento pode ser que eu tenha uma tensão de isolamento que pode somar que pode subtrair num plano eu posso ter tensão de isolamento ocorrendo em planos diferentes depende muito de cada caso tá no caso das tensões de isolamento eu vou usar sempre duas expressões uma expressão que é aquela que advém do torque que é o tal vai ser o torque aplicado T C dividido por J o J é o momento de inércia polar a gente aqui nesse curso a gente faz quase tudo quase tudo não a gente faz tudo de torção pra secção circular alguém aqui chegou a estudar em RM1 torção em barra de secção quadrada ou cantoneira é o cão estudar isso é muito difícil torção em secção quadrada é um negócio bem complicado bem difícil até hoje das quatro vezes que eu ministrei recensos materiais eu nunca consegui tempo nem forma de explicar isso de maneira simples demanda uma compressão grande então eu acho sempre melhor a gente estudar uma questão mais básica e enxergar geometricamente o que está acontecendo do que tentar partir por uma coisa que é um pouco mais complicada assim de imediato mas aí sim enfim uma das expressões que a gente vai ter é T C dividido por J certo aonde você viu essa expressão RM1 isso você viu RM1 e a segunda expressão também foi uma expressão que você viu RM1 que é aquela que fala o seguinte que tal é VQ sobre T V é a tante naquele ponto o Q é o momento estático de área que basicamente é o centróide multiplicado pela área que está sofrendo o corte que está se exalhando dividido por I que é o momento de inércia de área daquela secção e o T o comprimento a largura que essa cortante está passando a faca literalmente essa é a tensão cisalhamento causado pela força cortante quando você fez isso lá em RM1 isso era muito fácil porque era muito fácil porque você estava fazendo isso lá do plano de tensões então você só calculava a tensão normal em uma direção era um problema só unidimensional só variava ao longo de X então você não precisava colocar sigma X sigma Y sigma Z e o cisalhamento só acontecia num plano ele só acontecia num plano porque todos os torques só acontecia com o eixo saindo da lousa então esse problema do plano ele é muito simplesinho e muito fraquinho de se tratar a gente não consegue fazer um projeto de uma estrutura real vendo só dessa forma a gente precisa de se eu for analisar uma estrutura 3D um objeto com uma geometria mais complexa eu vou precisar no sistema carteliziano com X de 3D meu e vai acontecer tensão em tudo quanto é a direção pelos esforços que estão aplicados então eu vou precisar representar isso daqui claro que do jeito que a gente está fazendo até agora também lá naqueles exercícios é meio banalzinho por quê? porque se eu mudo o ponto até o último vídeo não sei se vocês viram com calma vocês viram que no último vídeo eu peguei um ponto eu tinha um carregamento eu peguei um ponto da estrutura estava sofrendo só flexão pura lembra desse exemplo? aí eu mudei o ponto estava acontecendo só torção pura tensões causadas por torção não por cisalhamento puro os esforços são os mesmos mas o estado de tensão deu completamente diferente então assim é meio chato você ter que mudar o ponto e fazer tudo aquilo tudo aquele arsenal de cálculo a pergunta que eu faço para vocês é não seria mais fácil eu ter uma formulação que fosse geral porque esse tensor das tensões ele muda conforme muda x, y, z conforme eu mudo o ponto ele vai mudar completamente o estado de tensões então seria mais interessante se a gente tivesse uma expressão uma forma de escrever isso de forma geral em função de x, y, z eu respondo para vocês fiquem calmos fiquem tranquilos porque a gente vai fazer isso daqui umas duas três semanas aí a gente vai chegar numa formulação onde eu vou escrever uma equação diferencial parcial que vai ser dada simplesmente pela divergência lembra da divergência de cálculo 4 se todo mundo gostou muito de cálculo 4 vocês vão adorar esse curso porque esse curso basicamente é uma aplicação prática de cálculo 4 então se eu pegar a divergência desse tensor aqui igual a zero cara isso aí basicamente são as equações de equilíbrio e se eu resolver esse problema de valor de contorno esse problema de valor de contorno com essa equação diferencial parcial eu vou encontrar uma expressão que vai me dar todo o estado de tensões em função da coordenada do ponto que eu estou cara isso é fantástico isso é fantástico quando eu consigo solução analítica isso é maravilhoso quando eu não consigo aí eu falo vou mostrar pra vocês uma ideia que vai fazer você alguns de vocês talvez ou muitos de vocês compreenderem o que que é o que todo mundo já ouviu falar todo mundo aqui nesse curso já ouviu falar de elementos finitos vou resolver pelo método dos elementos finitos vou modelar por elementos finitos na verdade você não modela por elementos finitos você modela por conceitos físicos e você resolve usando um método numérico chamado método dos elementos finitos que serve pra resolver exatamente o problema que eu vou passar nesse curso tá por enquanto a gente vai resolver igual tá nos exercícios mudou o ponto eu tenho que fazer uma análise completa eu tenho que fazer um diagrama uma secção equivalente um diagrama de corpo livre daquela secção escrever um sistema momento força equivalente enxergar todos os esforços aplicados calcular todas as tensões montar o tensor esse é o algoritmo que eu utilizo pra resolver esse tipo de exercício tá ok por enquanto alguém tem alguma pergunta alguma dúvida podemos continuar bem o tensor tensão então o tensor tensão é uma matriz cheia com nove elementos mas a gente tem seis elementos são três tensões normais e três tensões de desalhamento além dessa forma de representar o tensor numa forma de uma matriz eu também posso representar o tensor dessa forma aqui sigma x sigma y sigma z tal xy com tal xz e tal xz no caso o mais geral o mais complicado que a gente tem é isso e também uma coisa que é muito bacana e eu fiz isso em alguns exemplos principalmente naquele último exemplo que eu fiz a tensão no cordão de solda das duas chapas coladas eu posso representar esse tensor em qualquer plano em qualquer direção de qualquer plano desde que eu tenha orientação desse plano então se eu tenho orientação desse plano dada por um vetor normal n um vetor n um vetor unitário sendo que esse n esse vetor unitário ele tem uma componente nx, ny, nz ou seja eu escrevo n em coordenadas cartesianas e eu vou ter o vetor tensão o que é o vetor tensão? basicamente é o meu tensor das tensões multiplicado por esse vetor unitário aqui esse vetor normal aqui então eu oriento esse camarada em qualquer plano eu posso orientar tanto num vetor normal a um plano ou tangente a um plano posso orientar tanto num vetor normal como tangente ao plano e com isso eu posso pular a tensão desse alinhamento a tensão normal a esse plano esse aqui foi o que eu fiz no exemplo da solda aquele exemplo da solda que eu tinha uma chapa fina sendo carregada sendo solicitada e eu quis calcular na direção da solda na direção do cordão de solda a tensão normal e a tensão tangente aquele plano no exercício que eu fiz agora também que eu estou editando agora que eu vou postar para vocês na sequência que é sobre base de pressão de parede fina que a gente vai estudar amanhã na teoria eu faço exatamente isso eu uso exatamente essa expressão eu estou fazendo um produto escalar disso aqui com o vetor da direção o que eu estou fazendo aqui eu estou calculando uma projeção então quando eu falo calcular a tensão tangente ou tensão normal ou tensão tangente a uma solda ou uma direção que eu quero que eu tenho que eu quero calcular o que eu vou fazer é simplesmente fazer uma projeção desse camarada naquela direção tá ok? quando eu faço isso quando eu calculo a tensão tangente e a tensão normal eu perco informação eu não estou vendo eu não estou vendo a informação toda do que está nesse vetor T o que esse vetorzinho T aqui ele é? esse vetorzinho T ele apenas está condensando na forma de um vetor a informação que está no cubinho entendeu? a informação que está no cubinho o estado de tensão que está no cubinho eu estou representando ele em uma direção quando eu faço sigma n e tal n ou seja quando eu pego esse T aqui e faço ele produto escalar com um vetor na direção que eu quero calcular certo? eu posso calcular ou sigma n ou tal n isso aqui é parte da informação de T tanto é verdade que essa expressão que está aqui da componente de desalhamento isso aqui cara isso aqui vem de Pitágoras concorda? isso aqui vem de Pitágoras basicamente isso aqui vem do teorema de Pitágoras que se eu pegar o tal n ao quadrado mais n ao quadrado vai dar o vetor de tensão para o escalar com o vetor de tensão seria como se eu te pegasse esse cara aqui ele seria T quadrado mais sigma n ao quadrado mais tal n ao quadrado então o que é Pitágoras ou seja a informação que eu tenho em T é uma informação muito mais completa concorda? é uma informação muito mais completa certo? porque o T a informação que eu tenho no T basicamente é a informação que eu tenho no tensor que é esse cara aqui apenas orientado em uma direção diferente tá? o que eu faço aqui não é uma transformação o que eu faço aqui cara é a mesma coisa que você fazia em dinâmica quando você pegava um vetor e você girava só que assim girar vetor é uma coisa girar tensor é um pouco mais complicadinho é um pouco mais complicadinho tá? mas é basicamente isso que a gente tá fazendo aqui note então que se você pegar um cubinho e como eu falei você tem infinitos planos cara um plano tem um plano especial que é um plano muito legal que é um plano onde você quando você rotaciona ele esse tensor fica diagonal ou seja quando você rotaciona um plano tem um ângulo ele é tão legal que ele fica diagonal e os elementos fora diagonal ficam zero ou seja esses elementos é zero esse camarada esse plano ele é tão importante que a gente chama ele de plano principal e esse plano principal tem um vetor que me dá o vetor orientação das direções principais que é um vetor n1, n2, n3 porque se eu pego n1, n2, n3 é um eixo é um sistema de eixos que quando eu giro meu tensor fica diagonal você deve lembrar do curso de algebra linear que quando você tinha uma matriz tinha uma forma de você deixar a diagonal você deixava a diagonal como? usando o problema de alto valor o problema de alto valor e o problema de alto vetor né e é o que a gente faz aqui então existe num ponto num sólido tem um sistema de coordenadas tem um plano onde o tensor das tensões ele é diagonal e essas tensões nessa direção que eu chamo de NP que são as direções principais são conhecidas como as tensões principais e isso é calculado através desse problema de alto valor através desse problema de alto valor você pega o sigma menos um sigma aqui que vai dar a tua tensão principal multiplicado por NP o I é uma matriz de identidade uma matriz 3x3 e resolvendo isso aqui a gente tem as tensões principais que vão ser 3 por que vão ser 3 tensões principais? porque o tensor das tensões é uma matriz por 3 né e até meados do século XX era comum a gente fazer isso aqui usando o ciclo de Moore né só que o ciclo de Moore hoje ele é muito obsoleto uma coisa muito obsoleta que só funciona pra estado plano eu vou até escrever aqui o ciclo de Moore pra vocês verem o que que é o ciclo de Moore basicamente é uma representação é uma representação que eu tenho geométrica pra um problema de alto valor tá pra um problema de alto valor é do ponto de vista operacional né a gente encontra aqui uma equação característica uma equação de grau 3 e se eu resolver eu tenho 3 tensões que eu chamo de sigma 1 sigma 2 sigma 3 essas 3 tensões a gente escreve elas da maior pra menor então sigma 1 é maior que sigma 2 que é maior que sigma 3 e a gente consegue calcular a partir dessas 3 tensões e definindo tensão máxima intermediária e mínimo a gente consegue calcular a tensão máxima desses elementos que é dado por essa expressão isso aqui sempre vai agir num plano inclinado a 45 graus do ponto de vista matemático se você tem o tensor das tensões dado por essa matriz aqui ó 3 por 3 é pra calcular isso aqui se você usar um computador não sei alguém aí já calculou o problema de alto valor no MATLAB ou no Octave ou no Python alguém já calculou isso? tem um comandinho tem um toolbox com um comandinho que faz isso vocês sabem qual comando que faz isso? comando AIG eu vou fazer um programinha vou pegar um dos exemplos das aulas vou fazer o seguinte vou pegar um exemplo do que eu estou editando agora do vaso de pressão e vou calcular valores de pressão o valor do R sobre T valores das forças vou colocar uma geometria no vaso considerar alguns valores e vou escrever como calcular as tensões principais usando um programinha de computador mas o comando AIG o comando AIG calcula o problema de alto valor e alto vetor o método Cholesky que é um método numérico que vocês devem ter estudado ou pelo menos terem tido noção ou no curso de cálculo numérico ou em um curso de álgebra linear para calcular alto valores e alto vetores mas eu consigo calcular e coordenar sigma 1, sigma 1, sigma 3 o MATLAB em especial ele é bacana porque ele já ordena isso aqui do maior para o menor então ele vai me dar sigma 1, sigma 2 e sigma 3 no fundo isso aí é resolver uma equação de grau 3 uma equação de grau 3 isso que eu queria comentar com vocês o caso particular é um caso onde a tensão na direção Z normal é zero e nos planos XZ e ZY também é nulo ou seja se eu pego aqui a última linha e a última coluna é zero claro que pode ser também a primeira linha ou a primeira coluna ou a segunda coluna e a segunda linha tanto faz mas todo esse caso aqui eu não preciso representar isso aqui num tensor 3x3 eu posso representar isso aqui num tensor o que? 2 por 2 onde eu tenho sigma X e sigma Y onde eu tenho tal XY e tal YX lá no seu curso de RM1 você só estava no caso unidimensional ou seja você tinha sigma X tal YX sigma Y era zero você só tinha duas tensões então nesse caso você não precisava nem colocar o índice ali você escrevia sigma e tal entendeu? mas agora não agora como a gente vai estar trabalhando com carregamentos mais complicados com geometrias mais complicadas a gente vai ter que usar no mínimo o estado do plano de tensões no mínimo alguns casos a gente vai ter que usar um estado tridimensional que é o caso geralzão que é isso aqui que é o caso do problema da vida real problema de gente grande o problema infantil é o de RM1 que só precisa de sigma e tal quer dizer nem precisa escrever esses sub-índices aqui e um caso ali intermediário é esse caso que eu tenho o estado do plano de tensões caso particular mas é um caso particular que dá pra usar muita coisa dá pra usar isso aqui em barro em viga chapa fina em tubo em vaso de pressão tanto vaso de pressão de parede fina quanto vaso de pressão de parede grossa anel eixo tá um monte de estruturas que você pode estar usando isso aqui um de vocês me mandou um e-mail um tempo atrás alguém da empresa júnior com um projeto tal falando como é que eu uso o RM nisso aqui uma das formas de você usar o RM pra tratar um problema real é você pegar a tua estrutura a tua geometria e tentar representá-la através de elementos estruturais mais simples como elemento de barra elemento de viga uma chapa um vaso um eixo onde você consiga escrever as tuas equações através do estado do plano de tensões essas situações são situações que a gente estuda muito em detalhes nesse curso a situação de estado geral a gente estuda de forma ali geral mas um pouco superficial pra mostrar algumas particularidades então depende aqui eu posso ter um estado plano de tensões no estado plano de tensões dá pra gente particularizar muita coisa uma particularização que a gente pode fazer é essa aqui então se você lembrar o primeiro exercício que eu fiz todos os exercícios que eu faço eu sempre escrevo isso aqui eu sempre desenho isso aqui eu pego um sistema de coordenadas cartesianos x, y, z saindo da lousa o z eu não uso e eu pego em vez de eu pegar um cubinho eu vou pegar um quadradinho de tensões vou pegar um quadradinho de tensões que é um corte que eu faço nesse corte quem que eu tenho eu tenho sigma x, sigma y e o tal x, y nessa direção aqui nessa forma claro que aqui embaixo eu tenho sigma y ao contrário sigma x ao contrário porque tem que estar em equilíbrio e vou calcular as tensões principais como é que eu calculo as tensões principais sigma? a partir desse problema de alto valor e pra resolver esse problema de alto valor o que eu tenho que fazer é pegar o tensor das tensões e calcular o determinante igual a zero quando eu pego o tensor das tensões e calculo o determinante igual a zero isso aqui eu posso resolver pelo método Laplace pelo método Fofatores ou eu posso fazer o determinante da seguinte forma multiplico a diagonal nessa direção menos essa aqui ao quadrado opa vou encontrar essa equação resolvendo trabalhando vou encontrar essa equação característica essa equação característica sendo que se eu resolver sigma eu tenho sigma 1 e sigma 2 meu isso aqui é uma equação de Bhaskara pra resolver quando você resolve essa equação de Bhaskara a gente obtém uma equação característica que é essa aqui que é exatamente essa aqui calculada e resolvendo isso aqui por Bhaskara eu vou ter sigma 1 e sigma 2 sigma 1 é tensão máxima sigma 2 é tensão mínima e sigma 1 e sigma 2 dá pra escrever dessa forma dá pra escrever como uma parte que é sigma x mais sigma y dividido por 2 sigma x mais sigma y dividido por 2 é o que eu chamo de tensão média porque é uma média das tensões na direção x na y dividido por 2 eu estou fazendo uma média isso aqui eu chamo de R então isso aqui eu posso escrever sigma 1 e 2 é a tensão média mais ou menos um raio um raio o que é esse raio se eu escrever isso aqui dá pra gente escrever usando essa equação dá pra ver que isso aqui é uma equação da circunferência primeiro erro que tem de tradução que é um erro tosco é o seguinte não é círculo de morto deveria ser circunferência de morto porque você não tem equação de círculo concorda? você tem equação da circunferência aqui eu coloquei círculo porque é o que a literatura usa tá bom? dá pra fazer isso aqui essa equação característica resolvendo tendo isso aqui dá pra escrever isso aqui através dessa equação que é uma equação da circunferência ou seja dá pra representar esse problema num plano sigma x linha tal x y linha usando uma circunferência onde o centro dessa circunferência vai ser quem? vai ser a tensão média então pego o centro a tensão média ponho na tensão média o centro pego um compasso e faço um desenho aqui ó põe o centro compasso aqui abro e faço uma circunferência com um raio dado por essa expressão dado por essa expressão aqui essa expressão vai me dar o raio dessa circunferência nesse raio aqui ó eu tenho qualquer ponto aqui ó dessas tensões o raio é a tensão de exalinhamento máxima então isso aqui ó se tá o máximo sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2 é exatamente esse raio aqui é exatamente esse raio aqui então é uma coisa geométrica o que eu quero que vocês entendam é que esse camarada ele nada mais é do que uma representação gráfica do que desse problema de alto valor a minha pergunta é pra que estudar a representação gráfica a situação particular se eu sei que isso adivinha no problema de alto valor não é melhor a gente entender isso aqui e estudar isso aqui através do problema de alto valor tá mas se você quiser resolver dessa forma tanto faz isso aqui ele é legal no início do século 19 que o cara fazia isso aqui com compasso o cara pegava uma reguinha então ele ele falava ó um centímetro é 10 megapascal aí ele pegava um compasso e ele conseguia calcular todas as tensões todas as tensões máximas e tudo mais usando uma rega e um compasso tá por quê? porque lá em 1919 1920 o cara não tinha computador pra calcular isso de forma fácil de forma rápida então ele usava ele acabava usando a ideia de usar a conferência de Moore tá usando essas questões do que tá aqui mas isso aqui no fundo é uma representação gráfica do problema de alto valor o que a gente faz aí é exatamente isso isso aqui aquilo que eu te falei lá atrás de direções de fazer rotação tá representando exatamente aqui ó eu tenho um tensor um estado de tensões um ponto representado por um cubinho então eu tenho um tensor de tensão de coxi num sistema de coordenadas cartesianos x, y, z o que que eu faço? eu posso transformar do sistema cartesiano c pro sistema cartesiano c1 o que que é isso? cara nada mais é do que uma rotação eu pego o meu sistema de referência meu eixo e faço uma rotação essa rotação essa orientação que eu faço é exatamente essa brincadeira aqui ó exatamente essa brincadeira não sei eu não li aqui quem me perguntou o nome de quem me perguntou naquela parte mas quem me perguntou aqui ó isso aqui de orientação que eu tô fazendo geometricamente é basicamente isso aqui ó basicamente isso aqui que a gente faz tá então a gente rotaciona pra rotacionar isso aqui pra fazer essa transformação de tensões eu vou mostrar aqui como é que isso é feito eu tenho um tensor das tensões no sistema de coordenadas c cartesianos então eu tenho um tensor das tensões no sistema de coordenadas c sigma x sigma y sigma z na diagonal fora diagonal a sensação de desalinhamento tá aqui eu posso representar esse cara através de um vetor tensão como? se eu tenho um sistema de coordenadas cartesianos e eu sei que é o n por exemplo o n no sistema de coordenadas cartesianos quem que é? e x e y e z então eu pego x e y e z faço a multiplicação dele tem um tensor das tensões naquele sistema de coordenadas o vetor tensão sistema de coordenadas c1 ele vai ser descrito dessa forma como tal x linha tal x 1 linha tal z linha aqui tá errado tá aqui esse linha não é em sigma ele é embaixo tá eu vou até anotar aqui pra eu já mudar isso aqui lá no site deixa eu anotar aqui senão eu esqueço slide 14 eu vou mudar isso agora assim que acabar a aula porque eu vou te falar que acho que faz uns três anos que está dessa forma sempre eu falo que eu vou mudar e nunca mudo sempre quando eu volto nessa aula eu lembro de mudar então assim eu tenho o tensor das minhas tensões sistema de coordenadas c1 eu vou representar isso aqui através de um vetor tensão dado por essa expressão a minha brincadeira agora é como é que eu mudo daqui como é que eu passo daqui pra cá e como é que eu passo daqui pra cá bem eu faço isso através de uma rotação então isso aqui é igualzinho o que vocês faziam em dinâmica quando vocês faziam matriz de rotação matriz de transformação então você tem um sistema de coordenadas e x e y e z você tem uma matriz a com nove coeficientes que você multiplicar você vai ter e x linha e y e y e z linha e y e z linha no fundo isso é o seguinte é a matriz de transformação que sai você de x e y z que faz você ir pra x linha y e z linha agora a partir dessa matriz de transformação que eu tenho no sistema referência eu quero saber como é que eu rotaciono o tensor é o que eu vou fazer aqui essa matriz de transformação ela tem várias propriedades eu sei que ela multiplicada por ela transposta é a identidade significa que ela é ortonormal tá significa que ela é ortogonal eu sei que ela é ortonormal porque se eu pegar um módulo determinante da inversa dela é igual a 1 e eu sei que ela é uma matriz simétrica também eu sei também que ela é uma matriz simétrica se ela é uma matriz simétrica a inversa dela é igual a transposta dela então essa matriz ela me representa uma base eu faço uma mudança de bases isso aqui pro sistema de referência tá isso aqui você fez lá no curso de dinâmica muito muito lá quando você deve ter feito com o Márcio então feito a transformação de intenções eu posso escrever o seguinte eu sei que T no sistema de coordenadas C1 é igual o tensor das tensões representado no sistema de coordenadas C1 multiplicado pelo vetor normal nas coordenadas C1 se eu multiplico por A dos dois lados e multiplico por A transposto eu sei que A transposto multiplicado por A é a identidade então aqui é a identidade multiplicada pelo é multiplicado pelo vetor de tensão nas coordenadas C e quando eu faço A na coordenada C e isso aqui é quem? isso aqui vai ser A transposto sigma A no sistema de coordenadas C A transposto tensor das tensões do coordenado C1 A é o tensor das tensões do coordenado C então aqui a gente conclui o seguinte que se você tem um tensor das tensões no sistema de coordenadas C1 que tem EX' EY' e EZ' como orientação se você multiplicar por um lado pela matriz A transposta pelo outro lado da matriz A você vai para o tensor das tensões isso é legal porque quando você rotaciona vetor o sistema de referência isso aqui é um vetor quando você rotaciona um vetor você multiplica pela matriz de transformação uma vez só quando você rotaciona um tensor você tem que multiplicar a matriz de transformação duas vezes por isso que esse tensor das tensões o tensor das tensões que é o matriz 3x3 a gente chama de tensor de segunda ordem um vetor também é um tensor só que é um tensor de ordem 1 um escalar também é um tensor mas é um tensor de ordem 0 então o tensor das tensões é um tensor de segunda ordem de onde vem o segundo ordem o segundo ordem vem que para você rotacioná-lo você multiplica pela matriz de transformação duas vezes a gente vai usar muito isso quando a gente fizer equações de equilíbrio quando a gente fizer equações de equilíbrio e eu fui escrever esse problema eu vou usar bastante essas relações aqui eu vou mostrar um exemplo tem dois exemplos aqui nos slides eu vou detalhar mais o primeiro que é de coordenadas cilíndricas mas o que eu faço é isso aqui isso aqui vocês faziam muito com o Márcio isso aqui lá em dinâmica e vocês fizeram muito isso aqui em álgebra linear então o que você tem você tem aqui o nome de referência x, y, z centrado no ponto o e você gira esse camarada você tem uma circunferência você gira esse camarada com o ângulo teta então você tem e x e y quando você gira isso aqui no ângulo teta você vai ter um eixo de referência aqui e r que é um eixo radial porque ele está na direção radial e um eixo e teta que é um eixo circunferencial ou um eixo tangencial por que ele tem esse nome porque ele está tangente eu chamo de e teta como que você escreve esse e r e teta em função de x e y isso aqui está no plano claro que tem um eixo z saindo do slide e esse z saindo do slide é o mesmo tanto antes quanto depois da rotação concorda? quem é esse esse vetor radial esse vetor e teta em função do ângulo teta está escrito nessa expressão aqui então eu estou mudando de coordenadas cartesianas para coordenadas cilindres meu isso é o que você fazia muito muito lá no teu curso de RM de dinâmica alguém aqui faz mecânica dos fluidos alguém aqui faz transferência de calor em massa vocês devem fazer isso bastante bastante lá meu eu vou fazer isso muito aqui eu vou usar isso aqui quando eu for calcular tensões em vaso de pressão de parente grossa eu vou usar isso aqui quando eu for calcular tensões em eixos quando eu for calcular tensões em anel em arruelas e assim por diante vai ser mais fácil eu escrever o tensor das tensões não em função de x e y e sim em função do eixo radial e do eixo circunferencial eu vou usar expressões como essas a pergunta é como é que eu mudo o tensor? bem matricialmente eu tenho essa matriz de transformação de coordenadas dá pra você provar que essa matriz de transformação de coordenadas tem essas propriedades aqui ó a transposto é a identidade a inverso é igual a transposto o determinante da inversa também é 1 e o determinante é unitário tá? dá pra ver tudo isso aqui então eu tenho essa transformação e pra eu fazer a transformação de tensões eu tenho as tensões em coordenadas cartesianas e as tensões escritas em coordenadas cilíndricas note que os esforços aplicados na estrutura com essa geometria vão ser os mesmos o que eu tô mudando é apenas a forma de representar as tensões se eu escrever porque olha só se eu escrever em função de x y se eu mudar o ponto aqui ó vai mudar a forma de representar as tensões se eu escrevo em tensões radiais e tangenciais se eu mudo o ponto meu a tensão radial é a mesma por que que é a mesma porque o raio é o mesmo o raio é o mesmo se eu não mudei o raio como é que eu vou mudar claro que eu posso mudar também o estado de tensões conforme eu mudo é teta depende muito do problema mas por exemplo vocês vão ver que em vaso de pressão amanhã eu vou escrever vaso de pressão em função das coordenadas em coordenadas cartesianas nos exercícios eu vou escrever em coordenadas cartesianas ou seja eu só vou calcular as tensões ou nesse ponto ou nesse ponto ou nesse ponto ou nesse ponto só no quadrante por que? porque se eu escrever as tensões num ponto qualquer eu vou ter que combinar x e y fica muito mais difícil mas fica muito mais difícil é muito mais fácil eu escrever em função de E de coordenadas em coordenadas cilíndricas com esse vetor de referência tá bem multiplicando por duas vezes uma transformação eu tenho essas expressões aqui ó então a tensão radial escrito em função das tensões cartesianas aqui eu usei um monte de expressões trigonométricas veio essa relação trigonométrica uma coisa interessante importante eu ver o tensor das tensões ele é invariante ou seja quando eu faço essa transformação uma vez que essa matriz aqui ela é uma matriz ortonormal ela tem determinante 1 se eu somar sigma x mais sigma y mais sigma z se eu somar diagonal a soma da diagonal de uma matriz é o que a gente chama de traço o traço do tensor das tensões ele vai ser o mesmo antes e depois da transformação ou seja eu tenho um invariante aqui ó sigma x mais sigma y mais sigma z é igual a sigma r mais sigma teta mais sigma z note que dá pra calcular também dá pra calcular também as tensões principais a partir dessas equações eu vou dar um desafio pra vocês quem aí gosta de trabalhar mexer com computador de ter facilidade eu indico pra vocês o seguinte calcula o ângulo teta calcula o ângulo teta de tal forma que tal r teta tal r z e tal z é zero porque se for zero quem que é sigma r sigma teta e sigma z isso é o máximo a mínima e média intermediária exatamente são as tensões principais cara então quem é esse ângulo teta cara esse ângulo teta vai ser o ângulo das direções principais esse ângulo teta vai ser aquele np que tá aqui vai ser esse np que tá aqui que me dá as direções principais porque o problema de alto valor é o problema de rotação é o problema de você encontrar um plano onde o tensor fica diagonal então eu posso encontrar aqui um valor de teta é uma forma meio primitiva de calcular alto valor mas é uma forma difícil de se fazer você encontra um ângulo teta onde isso aqui é máximo onde isso aqui onde sigma e sigma teta e sigma z é máximo e onde os valores fora de argonal são estilos tá aqui tá esse funcionamento assim ou seja, você calcula o teta isso aqui ser zero no fundo você tem três equações você tem três equações pra encontrar o valor de teta onde isso aqui é zero vocês vão ver que se você calcular um ponto aqui fora do quadrante nesse ponto nesse nesse meu é mel com açúcar em coordenadas cartesianas ou cilíndricas tanto faz agora num ponto fora você tem que calcular a combinação sigma x sigma y significa dizer o seguinte pra você calcular o tal r você vai ter que somar a coisa que tá em x que tá em y que tá nos planos tá você vai ter que ter soma desse desalhamento porque olha só se você escrever sigma x ou sigma r você tem que combinar sigma x sigma y e tal xy você tem que combinar a informação desse desalhamento se você faz ao contrário em função de teta pra você escrever sigma x você precisa de informação de tal r tal teta tal z então isso aqui pode dificultar bastante dependendo do que você quer fazer então mais uma vez se eu tô estrutura tem uma geometria circular uma geometria cilíndrica cara usa a coordenada cilíndrica pra representar as tensões é mais fácil é mais simples tá a gente vai ver isso com calma mais pra frente por enquanto tudo a gente vai fazer em coordenadas cartesianas até em vaso de pressão a gente vai fazer em coordenadas cartesianas a prova P1 a gente vai trabalhar com coordenadas cartesianas ok bem aqui coordenadas esféricas pô coordenadas esféricas um pouco mais complicado tá eu não vou entrar em detalhes aqui mas é similar eu faço a matriz de transformação de coordenadas que eu tenho que multiplicar por duas vezes tem os ângulos aqui tem os detalhes tem os eixos aqui r e teta e e e fi multiplico pelo tensor das tensões vou ter as equações aqui todas feitas tá aqui pra você ter uma ideia eu fiz essas equações não fiz isso aqui manual não fiz isso aqui manuscrito eu fiz isso aqui tudo usando o Wx máxima então programa de manipulação simbólica também constato um invariante que o tensor das tensões é invariante o traço dele se preserva antes e depois da transformação e aqui as tensões desse exalhamento tá mais uma vez se for uma estrutura esférica um formato esférico espacial é muito mais fácil você escrever as tensões em coordenadas esféricas tá isso aqui eu não entro em detalhes no curso não em cilíndricas eu entro em detalhe bastante nesse caso aqui eu entro bastante em detalhe até porque eu vou calcular tensões em anel eu vou calcular tensões em chapa em furos tá tensões em furos circulares tensões em em anel tensões em arruela tensões em engrenagem tensões em cilindros tá em cilindro vazado em eixo vazado tensão em rolo e aí escrever em coordenadas cilíndricas vai ser muito mais fácil de escrever em coordenadas cartesianas bem basicamente essa é a aula de hoje tá esse é o conteúdo assim teórico da aula de hoje claro que tem muita particularidade aqui tem muita particularidade aqui para a apresentação tá voltamos eu tenho muita muita particularidade aqui nesse exercício como eu falei depende muito do estado de tensões que você está que você está calculando vai depender muito dos carregamentos que você está calculando então aconselho vocês quem não viu estudar e dar uma olhada naquelas quatro aulas tá aquelas quatro aulas globa bastante das aplicações da aula de hoje para calcular tensões principais calcular estado de tensões o principal que tem lá que eu quero que vocês compreendam bem é ver a estrutura ver os carregamentos e ver o ponto que eu estou analisando e ver se aquele ponto sofre flexão se ele sofre torção ou se ele sofre carga axial ou se ele sofre cortante efeito de salhamento por cortante fazer um diagrama de corpo livre no sistema força-momento equivalente analisar o ponto de interesse e perceber o seguinte se você mudar o ponto naquela secção muda completamente o estado de tensões vocês viram o exemplo que eu fiz que eu calculei tensão em dois pontos que ele dava um cisalhamento puro só que num ponto em cima a tensão de cisalhamento somava com a tensão a tensão de cisalhamento da cortante somava com a tensão de cisalhamento do torque e no outro ponto era a diferença vocês compreenderam a sutileza que tem esse exercício tem uma sutileza muito grande e isso é legal você tentar entender geometricamente o que está acontecendo o efeito físico que está acontecendo feito isso você calcula os estados de tensões representa a forma de um tensor representando a forma de um tensor calcular a tensão principal calcular a máxima de tensão de cisalhamento aplicar um critério de falha que é a aula que eu vou dar na semana que vem fica tudo muito fácil a parte mais difícil mais difícil é visualizar visualizar porque aquele ponto tem esses elementos porque tem normal porque é naquele plano porque é naquela direção porque note se você não souber calcular as tensões e representar adequadamente vai ficar muito difícil você entender bem o curso a coisa vai ficar enfadonha enfadonha e mais uma vez como eu falei não precisa resolver um milhão de exercícios note que você pode ver sem exercícios sem exercícios resolvidos ou lê e tal se você não entender a geometria que está acontecendo eu venho aqui e dou um exercício por mais simples que seja você não consegue entender às vezes eu posso simplesmente dou o mesmo exercício igual mesmo carregamento mesma geometria só vou lá e faço o que? mudo o sistema de referência embanana tudo então tente entender muito bem a geometria do problema o efeito de cisalhamento o efeito de torque o efeito das cargas axiais e como isso age naquele ponto aquilo que eu falo de tração em cima comprime embaixo cisalha o torque está no plano tal arrasta para o ponto tal entendeu? e vê as expressões em termos geométricos eu sempre estou trabalhando com secções circulares que é mais simples que é mais fácil calcular mas enfim espero que vocês tenham compreendido e fico à disposição para tirar alguma dúvida alguma coisa se alguém tiver agora ou depois que ver os vídeos e assim por diante bem eu vou parar agora foi mais ou menos uma hora uma hora e dez uma hora de aula mais do que isso acho que fica muito cansativo dispersa muito amanhã a gente fala de critério de tubo de pressão para a rede fina na semana que vem na aula de terça-feira a gente fala de critério de falha a gente fala de critério de fala critério de tresca critério de von Mises e na outra na quarta-feira a gente faz um testezinho de 40 minutos 50 minutos de linha elástica de deflexão em vigas tá e eu vou atualizar agora vou terminar de atualizar agora a programação de aulas eu mando para vocês no no whatsapp vou mandar para ele o meu e-mail institucional vou colocar no no Google Classroom e vou colocar no site vou colocar no site da disciplina programação de aulas todas as informações que eu passei na aula de hoje aqui e também assim tudo que eu gravei aqui eu não sei se vocês recebem o e-mail quando termina eu recebo o e-mail do link fica lá no Google Drive da disciplina eu vou pegar essa esse link e eu vou colocar vou mandar para vocês no lá no no grupo do whatsapp tá aí quem quiser rever alguma coisa fica 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 à vontade e eu vou mandar para vocês e eu vou mandar para vocês A CIDADE NO BRASIL